Olá, meu nome é Pessimismo, quatro jovens estão passando por aqui, eles falaram que vão acampar, mas acho que não vai dar certo não, será que eles vão continuar bem até o final desse acampamento junto, no meio do mato, cheio de mosquitos, carrapatos, urso, cachorro, vagininhos, não sei, acho que não. Gente, você sabe o meu caminho? Não faço ideia. Eu sei o atalho, mas é perigoso, mas tá pra passar. Se você vir, cura, levanta a mão. Quero engoalhe. Vai pra cá, vai pra cá, tira o sapato, tira o sapato, vai, tira ele, tira, tira a briga. Qual foi, joga água, gente, tem água? E agora? Como é que eu vou ficar sem sapato agora? Mascou? Só tiramos doido, cara, hein? É só ficar descalço, é normal, ué. Ah, tem que começar a ficar descalço mesmo? Qualquer coisa, tu bota um chinelinho. Vamos lá. Bora, trouxe chinelinho na casa. Cala, que a gente já passou por muitos lugares negais, né? Com certeza, muito maneiro. Peraí, peraí. Mascote, começou a doer. O que foi, cara? Acho que foi o exercício que eu comecei a subir, isso, o lugar aí. O pessoal deu minhas costas. Olha lá, carregando aquela mochila pesada, vai dar dor nas costas. Calma que eu não vi. Não, cara, não, não. A mochila, a mochila é pesada. Vai dar pimenta, bora andando, bora andando. Não, pô, vamos fazer o seguinte, não é animar não. É, deixa que eu olhava tua mochila. Vai então. A gente divide o peso das coisas. Tá dando onde? Aqui? Aqui atrás. Aqui assim? Na coluna. Não, mas assim tu vai acabar com a coluna dele, né? Só tomar um remédio. Tem remédio aí? Eu queria testar. Trouxe. Não sei. Mulher que tem remédio, não tem. Mas qualquer coisa a gente pode parar ali em cima, às vezes ver com algum outro capista. E aí, Léo, como é que tá? Melhorou. Agora sem peso, ficou bem melhor. Tem o que? Tem leis para a gente comer? Você não vai comer leis, mas não. Pode ser, pode ser que tenha leis. Pode ser que tenha leis. É, mas quentinha. Cadê você quentinha? Eita. Felipe, machucou? Cavalo. Sabe o que é isso? Não, mas caiu. Não, isso é uma oportunidade. Tô de cara no chão. Tô de cara no chão, ó. Ah, só. Caralho, tá muito bom. Um, dois, três. Tá bom, levanta. Sem comentário. Eu acho que vai chover. Eu adoro chuva. Muito. Agora já tá chovendo, a gente não vai poder acampar. Tanta coisa pra fazer lá fora. Não, não, calma, calma, calma. Vamos aproveitar. Vamos aproveitar a oportunidade aqui. Tem um espacinho marromeno seco aqui. O que a gente podia fazer? Jogar uma cartinha. Alguém tem uma carta aí? Eu tenho. Eu tenho carta aqui. Você tem... Aí, ó. Perfeito. A gente vai jogar na cartinha, jogar no carteado. Eu dou uma coação em vocês, vocês apanham, depois vocês dou uma coação em um ano. Sabe em jogar no ano. Vai perder, vai perder. Eu tenho baralho também, ó. Não, vamos ficar com um onozinho que o baralho tem um prazo. Então, estamos aqui em mais um bate-papo virtuoso. Hoje nós vamos conversar com o Felipe, que esteve aí nesse episódio. Vamos falar mais um pouquinho sobre o otimismo pra fechar essa temporada. Então, Felipe, pra você, é fácil ser otimista? Definitivamente não. Por quê? Porque o otimismo, assim como todas as virtudes, as virtudes são algo que nos custa. Ela não é simples, ela demanda esforço. Então, você ser otimista é algo exigente. É um sair de si constantemente. Você ser otimista, olhar... Ser esse cara pra cima. Então, assim, ele exige de nós um bom humor, exige de nós ação, né? Ele exige bastante de nós otimistas. Então, pra nós sermos essa pessoa otimista, né? Que envolve ali as pessoas à volta, né? Que leva ali adiante a equipe como nós vimos, né? É, de fato, necessário esse esforço ali na virtude, né? Todas as virtudes valem a pena serem conquistadas, mas exigem ali um esforço, né? Então, para continuarmos, né? O que que é necessário fazer para alimentar, ajudar a alimentar esse otimismo para que ele cresça cada vez mais? Bom, como eu falei, né? É a alegria, né? É ter essa alegria, transcender, né? Porque uma virtude, umas situações do dia a dia, né? Tudo exige de nós, né? E eu ficar para baixo não vai adiantar nada. Só vai me afundar mais, né? Só vai me atrasar mais, né? Isso vai me afundando cada vez mais e mais e mais e mais. Isso vai fazendo com que todo o resto, né? Vai se estragando. Então, quando eu tenho um olhar otimista, né? Eu automaticamente exerço uma outra virtude. Isso se chama a virtude da esperança, né? Eu torço no meu interior. Eu torço para que aquilo dê certo, né? Eu acredito que aquilo vai dar certo, mas eu faço por onde? Eu faço por onde aquilo dá certo, né? Eu não fico só ali na torcida, como no jogo de futebol que tem os jogadores e aquele... E do lado de fora tem a arquibancada torcendo, né? Nesse jogo do otimismo, eu sou o jogador e eu sou a plateia arquibancada que está torcendo para que aquilo dê certo, né? Então, é isso, né? Sim, muito bem. Essa foi a nossa temporada sobre otimismo. Esperamos que você tenha gostado. Deixei também seus comentários e aguardamos vocês também nas nossas próximas temporadas. Tchau, tchau. É nóis. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto